É com muito orgulho, com muito prazer, que eu apresento aos senhores Monodos Teclas Monodos, muito obrigado pela sua presença hoje Obrigado pelo convite aí Fala pra gente aí, como foi difícil trazer você aqui, uma agenda lotada Graças a Deus, a agenda cheia aí O pessoal entrou em contato, a gente tava com o Tepi na agenda, veio aqui Graças a Deus, Deus abençoa a sua vida por vir aqui hoje Deixa eu te perguntar uma coisa, Monodos Você é casado? Sou casado, sou casado E como é que vem a vida de casado aí, pro pessoal que quer saber, que quer casar? É bom, é bom Você quer dar uma dica aí pro pessoal que nunca casou e tem medo de casar, ou tem algum receio? Rapaz, cada um sabe o que faz, né? Foi o que eu quis Bota uma de corno pra mim, bem? Uma daquelas É que tem uma mulher aí enchendo meu saco na internet Foi rico de amor E hoje estou tão só Pra você que tá em casa sofrendo por ela, pode ter certeza que ela tá dando a bunda dela Ela tá dando a bunda dela Não se esqueceu que em 2020 ninguém fica só Vamos comemorar, vamos encher a cara hoje, Monodos Hoje é um dia especial, sabe por quê, Monod? Porque somos iguais A gente vai pro mesmo buraco no final da vida, meu amigo É isso aí Então a gente vai aproveitar esses pequenos momentos da nossa vida Sabe por quê? Porque ex-mulher é igual cu de cachorro, cara Só serve pra cagar em cima Toca um negócio aqui pra balançar Ele falou que é um negócio pra balançar Ritmo de festa é esse aqui, ó Fala pra gente quando foi a última vez que você beijou a boca de uma mulher Olha, meu amigo, eu vou ser bem sincero com você Faz muito tempo que eu não beijo uma boca doce Isso daquele batom na minha boca, aqueles lábios Gabriel, posso te dar um conselho nessa noite, meu amigo? Pode A punheta é uma coisa porca Mas ela te evita de grandes frustrações, né, Monod? Eu acho que sim Quando você tá naquele momento de... Aquele grande tesão Sabe, Gabriel? Que você tá desejando uma mulher E você comete aquele ato carnal nojento Você sente nojo de você mesmo Você sente nojo, você sente uma... Uma depressão pós-ato Mas você fica aliviado Entendeu? Então, mete uma de depressivo mesmo pra gente Uma que toca na alma mesmo Agora, mano Música pouco de razão tudo que você falou mas assim é o momento da minha vida que eu tô passando né é uma vida porca tenho toda a ciência disso mas eu gosto da sacanagem Gabriel de verdade mesmo Gabriel e eu olhava pra você é que eu sentia falar esse cara esse cara ele tem futuro mas você falando a minha cara que é viciado em mulheres da noite faz eu vou desacreditar você viu o clima tensa que ficou até ficou até o clima tensa aqui entre nós na nossa amizade sabe eu acredito Gabriel de verdade mesmo que quando você arrumar uma namorada e ela controlar eu acho que na hora que você arrumar uma namorada ela vai controlar sua vida inteira ela vai fazer você lavar passar cozinhar e você vai olhar pra cara dela e vai falar assim eu sou um bosta eita mano tá vendo aí tá vendo aí Gabriel até a criança tá falando eu tô errado Gabriel irei falar novamente estou feliz na vida que eu levo tenho ciência de tudo que eu faço eu sei que eu vivo numa vida porca mas estou feliz e o que manda mesmo é a felicidade com a parte que você não entendeu estou feliz eu vou te deixar vou te deixar é tipo assim eu ainda não conheci uma mulher que eu falar que eu eu falo assim por essa mulher é a mulher da minha vida você acredita nisso você acha que isso é besteira sempre você que é um cara que trabalha assim sem esse ambiente uma uva obrigado Gabriel você acha que a mulher se você sente quando você olha sim sim você sentiu isso sim você sentiu assim quando você olhou pra bianca se sentiu por essa mulher da minha vida foi na primeira vista é mesmo cara é que tá fazendo média não fala verdade é mesmo cara você acha que um dia eu eu é tipo assim você já sabe achou não Gabriel só uma vez e agora é nunca mais foi a cara que deu para dois homens casados ele tá tentando disfarçar aqui mas a gente sabe aqui que é tudo sincero e era uma mulher que ele era apaixonado por ela é uma mulher que deu pra dois homens casados ela deu a bunda dela 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 para dois homens casados eita mano eita mano mesmo e o pobre do monobola do meu amigo Gabriel ficou nessa situação miserável mesmo toca uma música de cor no monobola aí mais um de cor no monobola pra gente homenage a raiane aí por favor chate pode digitar raiane barra underline monobola pro Gabriel pra ele beber a sua escola e comer essa uva que tá três meses na geladeira e a gente não come mas em live o Gabriel resolveu comer essa mulher não merece o Gabriel 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 quando eu tinha 15 anos eu achava que a vida ela era baseada em bens materiais eu vi um amigo meu que ele trabalhava na feira até ele trabalhava num emprego relativamente ruim mas ele tinha um carro e eu via que aquele carro ele tinha um poder na favela onde a gente morava eu já era 6 só que tipo assim depois que eu fiz uns 20 e poucos anos que eu consegui comprar uma moto e eu percebi que uma menina se interessou por causa da minha moto eu vi que aquilo não era nada porque as pessoas acreditam que aquilo realmente é importante só que a gente vê o que é importante é realmente o que? a nossa família é isso aí você é um cara que eu tenho certeza não dou você já ficou com muita mulher eu tenho certeza não quero te colocar uma saia de rosto aqui não quero te complicar que eu sei que a Bielka tá de olho aqui na gente mas eu sei que você é um cara que trabalhava aí na noite e a mulherada fica de olho no cantor sabe por quê? porque o cantor é o protagonista da noite você é o protagonista da noite eu já estive na vida que o Gabriel tá hoje é mesmo? eu já fui na bagaceira é mesmo logo? eu me aposentei graças a Deus é mesmo? tô sossegado ele vai sossegar também logo 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 mas você acha que o que que falta pra mudar a vida do Gabriel? sair dessa vida porca? quando ele encontrar o amor da vida dele ele ele sossega mas você acha que o amor ele vem aleatório ou o cara ele 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 cria o amor tipo assim é uma parada tipo assim eu tô cansado dessa vida a cara depende depende de onde ele vai procurar ou da pessoa que ele encontra pode ser que venha aleatório pode ser que não tudo é eu li no chat que você vai dormir no sofá eita a Maria tá escaldada o chat para de falar essas coisas aí que o Nono vai ficar escaldado aqui na live tá? ele vai ficar escaldado ele não vai ficar à vontade e a gente não vai fazer esse creminha maravilhoso que a gente tá aqui tá chovendo tá chovendo pra dormir no sofá hoje tá ruim a Maria e o carro tá lá pra fora tá chovendo com pressão mesmo tá chovendo com pressão tá chovendo forte aqui no Mauá chat tá chovendo forte chat por favor não bote pressão no Nono não que Nono é um homem que tá à vontade aqui entendeu? ele tava nervoso no começo que ele achou que eu era um cara famoso mas ele tá vendo que eu sou um cara comum ele tá vendo agora ele tá mais à vontade não bote pressão nele não que a gente tá construindo essa amizagem aqui maravilhosa né Nono? só falar pro pessoal que tá aí em casa que eu tô meio nervoso ainda bicho falei pro pessoal falei pros meninos aqui é a primeira vez que eu participei algo assim desse jeito e é uma coisa bacana meu amigo pode ficar em paz show de bola isso aqui não é nada demais muita gente acha que isso aqui é incrível mas isso aqui é uma coisa comum se você parar pra pensar é verdade é uma coisa comum você pode ficar tranquilo mas foi uma surpresa eu acho que se eu soubesse como seria se vocês tivessem me falado não vai ser assim assim assado eu não teria coragem eu não te falei porque eu sabia que você ia ficar nervoso iria iria rapaz eu não vou outra hora eu vou mas agora você tá feliz? demais demais graças a Deus obrigado de coração eu tô falando do fundo do meu coração mesmo eu 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 tinha um sonho no meu de ser bombeiro mas eu não consegui ser bombeiro porque eu descobri que bombeiro tinha que matar você acredita? e aí eu desisti do meu sonho e eu vejo você assim você tem um sonho muito nobre que é ser um músico realmente foda, né? sim a gente trabalha pra isso você tem alguma música sua? cara eu tenho meu pai tem algumas composições certo? eu ainda não gravei mas já tá tudo certo com um amigo meu aqui de Mauá também um músico muito bom meu parceiro Marquinho Marquinho no beat mandar um alô pra ele aí um abraço Marquinho você gostaria de lançar alguma coisa? tem um estudo que brevemente a gente vai lançar já já tá tudo encaminhado já pra gente começar a gravar certo? a gente já selecionou o repertório aí chat um homem logo logo o pessoal que chega aí no meu Instagram aí agora através de você aí o pessoal que já me segue no Instagram logo logo eu vou vou tá soltando aí o pessoal me cobra muito bicho você gostaria de lançar alguma coisa aí diferente pra rapaziada? de você se não quiser não tem problema não, tá? ninguém vai te botar pressão não eu vou deixar pra uma próxima uma próxima vez que a gente vem aqui eu vou vou trazer um material sem problema nenhum quando a gente trazer o nosso mulher aqui bem trabalhado pra ele não é porque a gente fez isso aqui meio no improviso porque livepix posso botar o livepix aqui? isso aí queimado eu acho antes de a gente cantar a próxima chat eu vou botar o livepix pra vocês que vocês estão pedindo aqui pra vocês falar com a gente aqui como que era o nome da caixa? como que era o nome da caixa, aluno? era TM-011 tm-011 coloquei aqui daqui a pouco eu vou fazer como eu passei o look nesse pediu aí ligou pra nós aviões aviões, né isso? se puder tocar no barões eu gosto muito barões? também faço vou ligar o livepix aqui tá? chat pra vocês poderem mandar alguma coisa que vocês querem mandar aí nessa noite maravilhosa e aí a gente continua aqui tá chat? por favor, respeito vamos mandar o respeito com o amigo, tá? eu sei que a gente tem um clima de palhaçada posso mandar um abraço pra um amigo meu? com certeza um abraço pro meu amigo Marco Velho ele que trouxe me indicou esse cantor aqui e pra sua namorada do Rio de Janeiro um abraço Marco Velho um abraço Marco Velho e pra essa mulher aí provavelmente uma mulher safada uma mulher safada que tá com você aí Marco Velho porque você é um homem que tem o nome de Marco Velho e tá com uma mulher envolvida com você é uma mulher, né? é uma mulher realmente safada vamos ligar o livepix aqui por favor vamos manter o decoro tá? com o nosso amigo Nonô e Gabriel Agostinha e ligado Moreira eu também te amo Moreira muito obrigado pelos 10 reais abaixa um pouquinho Nonô eco vou tirar aqui o eco acho que é no meio deixa eu ver se é aqui eu acho que tá duplicado o chat o eco misericórdia tá duplicado o chat é porque essa situação que já é uma situação máxima vamos colocar mais um livepix aqui que eu vou conseguir arrumar o áudio, tá? Giovanni mandou 50 reais parabéns destaque a vulgo Davi somos um milhão você alegra meus dias Deus te abençoe sempre como o Autopom do Brasil você é foda abração meu amigo minha namorada de Udê é mais você e meu herói Giovanni fica tranquilo, tá? fica tranquilo o importante é que você me ama que Deus te abençoe pelos seus 50 reais tá? manda um abraço pelo Giovanni pelo Giovanni obrigado aí pelos 50 reais obrigado pelos 50 reais meu amigo, tá? vai ajudar a pagar aqui o cachê do nosso empresário barra músico nono Deus abençoe sua vida, tá? obrigado de coração o eco saiu o chat não tá duplicado mais não o Gabrigal já tá coringando aqui tá dando risada sozinho menos 50 por quê, pô? Giovanni é um homem saiu, ok vamos tentar deixar aqui aleatório o áudio chupa pênis colossal e mandou 5 reais nono, você é foda, cara já te segui lá no Insta já virei seu fã e Bisteca, seu gogo é enorme tanta coisa pra falar, né? mas falar do meu gogó parece que é legal, né? a gente está numa noite maravilhosa né, Gabriel? mas falar do meu gogó parece que é uma coisa interessante de verdade mesmo, meu amigo eu quero que você se foda Flávio Batista mandou 5 reais valeu, Fábio boa noite, Bistecone sucesso pra você e nono, Deus abençoe amém Araripina Pernambuco acompanhando vocês valeu aí, Pernambuco pessoal lá da minha terra sou do Pernambuco também sou do Pernambuco mandou 5 reais valeu, Lana boa noite, Davi boa noite, Gabriel e boa noite, nono como VCS estão queria te parabenizar, Davi pelos um milhão no YouTube você merece isso e muito mais quando eu bater na Twitch vou fazer uma live especial também anônimo mandou 5 reais salve meu bestesca manda um halo pra galera do Elida e do feital aqui de mal a meu lindo parabéns pelos um milhão rapaziada fodida do Elida aí miseráveis do Elida rapaziada pobre miserável tamo junto mas não vou ajudar não tá cada um com seus problemas aí eu sei que quem é do Elida ali tá numa situação miserável é, ali é pessoal do feital também falou, né boca de porco, né é conheço o pessoal ali do Elida do Feital aí ali é só bandido, hein tamo junto aí bandidagem tá tamo junto aí quem é bandido aí todo mundo é igual diante de Deus no último momento, né Gabriel? com certeza com certeza meu amigo escreva no chat aí com certeza meu amigo nos últimos dias todo mundo vai ser igual gente pode ser bandido pescador pessoa do bem aleijado todo mundo diante de Deus é igual, né? Sunda mandou 5 reais valeu Sunda boa noite a Bisteca boa noite Gabriel e Nono Bisteca tem uma amiga de família que tá procurando um homem legal igual a você Estou solteiro, hein pode me chamar no Instagram porque essa noite aqui eu estou de pomba cheia tá se tiver alguma mulher aqui de São Paulo pode me chamar no Instagram eu estou doido para dar um beijo numa boca doce né Gabriel? Faço das suas palavras a minha eu também tô aqui solitário sozinho que nem um cavalo Gabriel apenas com uma bola sedenta por sangue piroca peludo a torta mandou 5 reais parabéns pelo um milhão seu bosta você merece tudo isso na sua vida parabéns pelo seu primeiro milhão cacete valeu Bisteconi eu prometo pra vocês valeu Gabriel pelo torto monobola valeu Nono dos teclados chat eu prometo pra vocês queria pedir pra tocar engenheiros do Havaí TMJ conhece? não sabe não sabe feliz bem essa é o difícil Scooby mandou 5 reais valeu Scooby bora cantar bisteca que nem fizemos naquele bar em Santo André lembra Scooby o loiro cantamos um raça negrac loiro do olho azul TMJ e saudades foi foi o do Google que eu menti pra bolha do Google um abraço obrigado pela trufra salve Biscate Gabriel e digníssimo nono parabéns pelo milhão sempre torci para esse dia chegar agora quero pedir uma música ou de caramelo dormi na praça por favor Gonzaga 011 mandou 5 reais valeu Gonzaga pede pro cantor tocar volta volta vai Deus abençoe Bisteca amém quinto deixa eu juntar um comentário aqui pra pagar boa noite Bisteca boa noite Gabriel boa noite boa noite mano especial de um milhão essa live vai ser muito boa velho não vou perder um segundo dessa live obrigado vou perder um não já tô perdendo um segundo Deus abençoe eu tô falando depois dessa live pixman essa live Deus abençoe meu filho vai ser muito boa essa live obrigado meu amor tem música tá tendo música você não é isso não o chat fala isso mas você é um fofo essa live você é muito mano Bisteconi você é o cara eu não sou o cara não eu sou apenas um homem o Nono também Nono mano tamo junto obrigado Mano 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 vai tocar uma música muito boa você é louco que isso falou aí galera essa é uma noite pra gente refletir sobre a vida não é uma live é uma reflexão essa live é uma reflexão sobre a vida hoje Machado mandou 10 reais obrigado Machado Bisteca sou o Mano quem receber o ursinho em Belo Horizonte mano parabéns pelo um milhão de seguidores no YouTube te amo tanto cara tamo junto boa noite pra você uma boa noite Machado Deus te abençoe digita aí chat Deus te abençoe clima bom Gabriel Roludo mandou 5 reais Biscatone quando você você vai pedir a Misty em namoro se continuar assim vai morrer virgem todo lascado muito obrigado meu amigo Deus te abençoe Biro do Salgado mandou 10 reais eu ainda vou arrumar uma mulher eu vou pensar nisso aí eu vou pensar Glob Glob Chupetinha mandou 5 reais obrigado boa noite Bistecão meu pau na sua mão toca aí aquela música da Solange beautiful vai tomando puf filha da puta parabéns pelos um milhão um milhão caralho você tem que me respeitar eu tô aqui trabalhando Charloca mandou 5 reais salve Bistecca parabéns pelos um milhão de inscritos parabéns Momo pelo talento e Gabriel ela não te merecia cadê o uísque dele Gabriel a Rayane tá dando a bunda agora um abraço pra Rayane dar a bunda agora salve Bistecca boa noite boa noite boa noite meu amigo Gabriel boa noite meu amigo Bistecca boa noite boa noite boa noite boa noite meu amigo sanção o melhor tecladista da cidade de Mauá isso aí estudou comigo com certeza sem querer pedir demais aí cara mas depois responde o insta lá pô pelo amor de Deus vou responder vou responder mandei várias mensagens respondi seus stories lá é muita coisa no insta me perdoa não é maldade não só aqui de Mauá também pô desculpa mesmo deixa o seu quarto player lá cara manda um abraço aqui de Mauá cara vamos marcar alguma coisa cara cara eu não tô cansado de beber um abraço eu não gosto de beber não eu fico muito foda no instagram é esse aí oi 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 mendigo um abraço aí uma boa live pra vocês um abraço você é um mendigo dingo mendigo miserável um junto oi oi